A partir de hoje, segunda-feira, 27 de junho, estados e municípios poderão ampliar a campanha de vacinação contra a gripe para toda a população a partir de seis meses de vida. Mais detalhes sobre este assunto vamos ter a partir de agora acionando a nossa equipe de reportagem. Aqui comigo no telão do Notícia de Picos eu tenho Andréia Monteiro. Olá Andréia, bom dia pra você. E aí, Picos já inicia a semana ampliando essa vacinação? Bom dia, Clebson. Bom dia a todos que acompanham o Notícia de Picos. Clebson, a campanha contra a gripe e o sarampo havia sido encerrada na última sexta-feira, mas apresentou um percentual muito baixo, além da estimativa que havia sido no início da campanha. Inclusive, já havia sido prorrogada, mas não atingiu a meta estabelecida inicialmente. Então, decidiram prorrogar essa campanha. A partir de hoje, o município de Picos pode ampliar essa campanha para o público acima de seis meses de idade, em todas as unidades básicas de saúde em que houver salas de vacinação. Até o momento, Clebson, de abril, até este momento, somente 41,11% das crianças acima de seis meses a menores de cinco anos foram vacinadas contra o sarampo. A estimativa era que fosse vacinada 95% dessas crianças. Contra a gripe, somente 46,39% do público foi atingido. Esses são dados do Ministério da Saúde. Então, por esse motivo, por conta dessa falta de... Por não ter atingido a meta estabelecida pelo município, Picos decidiu abrir essa campanha. Estados e municípios podem abrir essa campanha e Picos aderiu. Começa hoje, a partir de hoje, a vacinar o público acima de seis meses de idade. Então, voltamos com você aí no estúdio, Clebson.